E no vídeo de hoje eu trago uma resenha completa de um dos perfumes que eu considero uma obra-prima da perfumaria nacional. Em se tratando de contratipos, hoje eu trago uma resenha do Tapis Volant, da J.A. Essence Delavie, que tem como inspiração olfativa um dos perfumes mais hypados, considerado um dos melhores perfumes do mundo, o Madialis, de Spirit of Dubai. Olha, pra mim, esse é um dos melhores contratipos da coleção. Vem comigo! Saudações, meus charmosos e charmosas, Sandro na área, Sandro por aqui. Sejam todos bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais exclusivos, pouco comentados, perfumes fora da caixa, fora da casa, fora do radar, como esse que eu vou trazer hoje, vocês vieram ao canal certo. Bem-vindos! Hoje, como eu mencionei, sem muitos rodeios, eu vou trazer pra mim uma resenha que provavelmente eu considere como um dos melhores, eu considero, desculpa, como um dos melhores contratipos aqui da coleção. Eu já trouxe vídeo, eu trouxe esse perfume aqui em forma de live, né, assim que ele chegou aqui no canal, há vários meses atrás, mas eu nunca tinha feito a resenha especificamente pra vocês. E hoje eu falei, não, eu preciso resenhar pra galera, é um perfume, é uma obra-prima. Então, hoje eu trago essa resenha aqui direta pra vocês. Mas antes, por gentileza, já deixa o seu like aqui, o seu like é muito importante, vai me ajudar demais. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal. Agora sim, vamos lá. Galera, J.A. Essence de Lavinha, empresa parceira aqui do canal, empresa de muita qualidade, é inegável a qualidade dos produtos da J.A., não tem muito o que falar. E link do perfume, assim como do site, na descrição aqui do vídeo, é só descer, não precisa ir no Google, ficar procurando por nome, tá aqui já, ó, tá aqui embaixo, um dos primeiros links aqui da descrição. Diferente da primeira vez de quando eu trouxe as minhas impressões do Tapes Volant, que foi na live que eu mencionei, eu não conhecia ainda o original. E hoje eu tenho o decante dele aqui, então eu posso falar um pouco mais a respeito da similaridade. Então tá fácil, por isso que eu esperei tanto pra fazer a resenha. E quando eu conheci o perfume original, aí tava muito calor, eu falei, não, acho que não orna trazer. Agora nessa temperatura aqui, ó, marcando aqui 18 graus, um pouco mais tranquilo pra trazer a resenha desse perfumaço aqui pra vocês. Muito bem, então, como eu mencionava, olha, a apresentação da JA, eu acho que já tá muito bem conhecida. Esse frasco, gente, eu acho esse frasco aqui sensacional. Agora ele é um pouco mais abaloado, né, mas o frasco de 100ml antes da JA é uma coisa assim, vontade de tomar, esse brilho que tem aqui, eu gosto muito, tá? Bom, o nome do perfume já passou aqui, mas eu vou deixar aqui pra vocês, ó, ó, Tapes Volant, eau de Parfum. Gente, ele é um Eau de Parfum, mas eu não sei se, mas claro que a JA sabe o que tá fazendo, né, mas pra mim às vezes parece extrato de parfum, né, porque ele é bem concentrado esse perfume aqui, tá? Já vou antecipar aqui, antes de falar de qualidade, porque assim, o perfume, gente, duas antecipações, qualidade extrema. A qualidade desse perfume aqui é um absurdo. Então, pronto, é um perfume de muita qualidade, não vou fazer mistério. A nota vai ser alta. E a outra antecipação é o seu desempenho. Eu não vou precisar falar lá, gente, desempenho. Gente, o desempenho disso aqui, ele é muito forte. É um perfume que projeta muito, fixa muito. Lá na live, eu lembro de um trecho de quando eu tava falando ao vivo com vocês, ao vivo e a cores, que o perfume, ele estava cheirando na fita desde, a mais de 24 horas de quando eu tinha borrifado na fita, na fita, tá? Vai passar uma moto aí, mas vou ver se eu sumo com esse barulho aí. Depois eu dou um jeito de abafar o som aí, não tem problema. Olha, galera, mas uma coisa que eu acho importante falar pra vocês é que, antecipando o desempenho, né, que nem eu estava falando, só retomando o raciocínio, esse perfume aqui, ele, quando eu borrifei na fita pra fazer a live no dia seguinte, eu borrifei antes pra ir continuar testando. E no dia seguinte, mais de 20, eu borrifei às 3 da tarde, 4 da tarde, uma coisa assim, do dia anterior, e quando chegou na live às 6 e meia do dia seguinte, 6, 7 horas, a fita tava cheirando ao ponto de quase poder resenhar as notas e saídas, elas estavam mais tranquilas, mas o perfume tava lá, gente, filme forte. Então, desempenho, se você é a pessoa que fica esperando até o final do vídeo, fique tranquilo que esse perfume, ele projeta e fixa muito. Depois eu falo em horas, em tempo. Vamos lá, seguinte, gente, olha, vou borrifar essa criança aqui. Essa vai ser uma resenha diferente porque, primeiro, o Uma Jalis, né, o perfume considerado como um dos melhores perfumes da perfumaria internacional, um perfume árabe, né, de uma empresa chamada Spiritual of Dubai, só de estampar já vem o cheiro aqui do perfume, incrível. É um perfume muito, muito hypado, de extrema qualidade, com muitas notas listadas, tanto que eu não vou conseguir falar pra vocês aqui, como eu sempre faço, de ir colocando nota por nota. Vai aparecer pra vocês exatamente nesse momento aí um recorte de toda a pirâmide olfativa deles. Então, olha, são muitas notas na saída, muitas notas no corpo, né, no coração da fragrância, e muitas notas também na base. Então, não dá pra listar todas as notas aqui pra vocês, tá, pessoal? Então, eu deixei por um tempo passando enquanto eu falo aqui, mas eu vou voltar aqui agora a câmera pra mim, porque, realmente, é impossível eu lembrar isso de cabeça aí. Então, por que essa resenha vai ser diferente? Porque, gente, são muitas notas. Então, é um resumo desse perfume. Embora seja uma resenha completa, eu vou falar aqui como foi usar, como é usar esse perfume aqui. Em se tratando de descrição da fragrância, trate isso como um resumo, porque é impossível pra mim, né, eu descrever, destrinchar todas as notas aqui pra vocês. Primeiro que não dá pra sentir todas as notas. São notas que, às vezes, se compõem acordes, né, elas se mesclam e se misturam, tornando um cheiro específico. Então, a pessoa que canta nota de fragrância, né, ou do site, às vezes tá lendo, tá falando que sente, não vou apontar, mas às vezes não tá sentindo, porque não tem um cheiro, sei lá, né, de uva passa. Tô zoando, tá, gente? Mas, vamos falar, tomilho. Puxa, às vezes o perfume não apresenta um cheiro de tomilho especificamente. O tomilho tá lá pra compor um toque, enfim. Então, como eu dizia, vai ser um resumo dessa minha percepção, beleza? Então, eu vou borrifar aqui com vocês. E, conforme eu vou lembrando, eu vou olhar aqui, porque senão eu erro a borrifada. Ó, vocês viram que normalmente eu dou duas, três, quatro borrifadas, né? Eu dei duas, porque ele vai tomar conta desse... Já tomou, rapaz. Já veio aqui, já. Uf! Ó, vocês viram que foi pra lá, né? Veio aqui, já, ó. Não tem ventilador, não tem nada. Gente, ele é muito poderoso. Nossa, mas que saída espetacular. Que saída. Eu lembro que eu, até hoje, eu borrifei lá, quando eu conheci, meses atrás, gente, ano passado. E a impressão que eu tenho ao borrifar esse perfume aqui, das vezes que eu usei, é sempre impactado, é sempre muito contente, muito feliz e muito agradado, muito, como que eu falo? Satisfeito, desculpa. Agradável, não. Satisfeito com o cheiro desse perfume. Ele tem uma abertura super distinta. Ele não parece com nada, mas nada que eu já senti na perfumaria. Ele tem uma abertura que começa com cítricos diferentes. Então, tem notas lá super diferentes, por exemplo, frutadas, descritas na pirâmide alfativa, como nota de pêssego, morango, framboesa, só que essas notas, apesar de serem frutadas, serem notas frutadas, elas se comportam, para o meu olfato, de forma mais cítrica do que frutada. Tem, sim, um aspecto de morango, tem um aspecto aqui de carnudo do pêssego, tem uma coisa meio suculenta. A minha esposa, toda vez que borrifa isso aqui, ela se encheu de pêssego. Eu não consigo, por isso que eu falo, é um perfume de percepções, galera. Eu sinto esse aspecto bem suculento, frutado, adocicado e incensado. É um perfume que tem incenso na saída, tem incenso depois no meio, tem incenso no final. Eu acho que descrito em etapas, tem pelo menos duas vezes. E aqui, gente, é realmente isso. Nessa saída nós temos aqui frutas incensadas, toques levemente florais, ainda nesse momento aqui. Tem um acorde um pouquinho especiado, dá um toque especiado de pimentas, tem especiarias finas. Não é aquela pimenta muito rústica, rústica ou muito ardida, picante, que eu particularmente não gosto na perfumaria. Essa saída aqui é espetacular, pelo menos pra mim, tá, gente? Mas ela vem seguida por um lado aquoso, fresco, mas potente. A saída é potente por conta do incenso e essas notas frutadas. Ainda não tá aparecendo, gente, porque assim, qual que é o defeito desse perfume aqui pra resenhar? As etapas da pirâmide, elas demoram pra evoluir. É um perfume de muitas horas, é um perfume muito concentrado e um perfume de muitas notas. Então aqui em fita, como eu lembro de comentar com as pessoas que me perguntavam desse perfume, não vai dar tempo de chegar aqui, mas o que vai acontecer com esse perfume? Depois de muito tempo, 40 minutos até, 40 minutos, até uma hora, gente, esse perfume vai sair da... Especialmente na pele, tá? Aqui na fita eu acho que ele ainda é mais volátil, mas na pele ele ainda é uma hora pras notas de saída começarem a apresentar a evolução, começar a migrar da evolução pras notas de corpo, tá? Pelo menos comigo, gente, pelo menos no meu olfato. Tem gente que já sente tudo, né? Gente que sente nota do corpo, e assim, é, muito do olfato. O meu capta esse lado frutado, frutado, cítrico e incensado. Depois, gente, de uma hora, 40 minutos, uma hora, eu começo a sentir um lado mais floral, então nós migramos, né, de frutado, cítrico e incensado para um floral cítrico, frutado e incensado. Esse floral, ele é carregado ainda, não se enche aqui, ainda tá esse lado incensado, potente, esse perfume tá mais concentrado de quando chegou, gente, então vocês me dão, me dão, tenham paciência. Mas, pelo que eu lembro de usar ele aqui, e agora alguns resquícios aqui, mais ou menos atalcadinhos, eu lembro que vem um corpo mais floral, levemente atalcado, com notas atalcadas, inclusive nota de íris, mas não é aquela íris de estojo de maquiagem, não é aquela íris que lembra Prada, Dior, Givenchy, não. É uma íris floral mesmo, tá? É um aspecto floral limpo aqui. E essa nota de rosa bem evidente, ela ganha um aspecto sofisticado, compartilhável para a fragrância, já adianto que é uma fragrância compartilhável, nada nela denomina ou masculina ou feminina, mesmo sendo amadeirado, mesmo sendo frutado, mesmo sendo incensado e mesmo sendo floral. Gente, é uma riqueza, parece uma resenha confusa, né? Desculpem se eu não estou sendo muito linear aqui no raciocínio, é que é muito rico. É, o meu olfato fica em festa quando eu borrei esse perfume aqui. Nossa, é uma coisa de louco. Depois desse tempo, gente, que eu falei de uma hora, até as notas de corpo, mais um tempo ainda dessa evolução da nota de saída, porque não desliga, né? As notas de saída não se desligam para aparecer a do corpo. Elas vêm, pegam a de corpo, vêm e depois pegam as notas de saída, mais ou menos, tá, gente? É, metaforicamente. E aí lá no final, depois de um bom tempo, nós vamos ter um lado começando a migrar, né, para uma questão ainda mais árabe. Já aparecia um perfume árabe pela conta do incenso, por esse lado exótico, floral, frutado. Tem toques que eu posso dizer para vocês que durante o corpo, ainda dentro do corpo, né? Eu só falei das flores, né? Mas tem um aspecto aqui meio exótico, tem um lado frutado, exótico, também incensado aqui. É difícil descrever qual fruta que é, gente. São muitas frutas. E aí depois, quando vai para as notas de base em si, para dar uma resumida aqui, senão fica até amanhã falando desse perfume, aí a gente vai ter um perfume ainda mais árabe. Lembrando, falhou aqui, mas agora ficou um pouco mais claro que também tem uma nota de açafrão. Então, essa mistura de açafrão, u de rosa, que estão na fragrância, mesmo que separadas, elas dão um toque de exclusividade, um toque de perfume árabe, sabe? Lembram perfume árabe. Especialmente do final do corpo para a secagem, que a gente vai ter lá aquela base bem amadeirada. Tem madeiras, tem wood, tem um aspecto aqui resinoso também. Ele é rico em resinas. Ele tem um toque adoscado. Tem nota de baunilha, tem resinas. Gente, é um perfume... Tem de tudo. Todas as notas. Eu não lembro se tem nota de couro. Agora, de cabeça, eu não lembro. Se tiver, eu deixo aí. Eu não sinto a nota de couro, couro, assim, mas só falta essa, porque tem íris, tem notas cítricas, tem notas atalcadas, tem açafrão, tem nude, resinas, bálsamos. Então, assim, tem de tudo que você imagina na perfumaria. E muito bem feitas. O perfume não fica aquela... Sabe aquela coisa? Ah, eu usei 10 mil notas. Gente, eu acho que tem mais de 40 notas listadas. Mas sabe que quando a pessoa usa 15 notas, às vezes você fala, nossa, tá um samba do... Coisa doida aqui. Aqui não. Aqui tem esse aspecto. É uma obra-prima, gente. É realmente... Talvez você não goste de usá-lo. Mas eu recomendo você comprar um decante, comprar um de 50 ml, pra você conhecer, gente. Pra que vocês conheçam, desculpa. Essa fragrância tão rica que é. O Tapes Volant da J.A. Então, assim, em cheiro, resumindo, é isso. Muito resumido, tá? Sai da cítrica, frutada, frutada, cítrica, exótica, suculenta, incensada. Miga pra um corpo mais floral, levemente atalcado ali, com íris e notas atalcadas, de forma também exótica e incensada, e culmina aí numa... Termina, né? Desemboca numa secagem bem resinosa, bem densa, bem amadeirada também, com notas de húdia, notas de madeiras um pouco mais intensas, né? Até um toque de mel também. Tem um aspecto de mel aqui, mas um mel... Não é aquele mel doce, açucarado, artificial. É um mel velho, sabe? Um mel curtido. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos falar um pouco de proposta de público, então, né? Eu já posso falar que é compartilhável totalmente, homens e mulheres. Agora, assim, faixa... Desculpa, faixa etária, né? Digamos assim que é um perfume pra conhecedor de fragrâncias. Não é alguém que vai comprar isso aqui pra usar na faculdade. Pode até ser, tá, gente? Mas eu acho que tem que ter um estofo na perfumagem. É alguém que já tá usando bastante contratipos aí, ou conhecendo decantes. Alguém que saiu do desodorante, usou um One Million, o Invictus, o One Million, não sei o quê, e pular pra um desse aqui, vai sentir muita diferença. Vai muita diferença. Vai falar assim, nossa, não, não, não gostei. Pode acontecer de gostar, mas não é. Então, 30, 25, 28, 30 anos em diante pra essa galera que já tá um pouquinho mais habituada, tá? Aí a galera que já tá na perfumaria há mais tempo, aí beleza. Olha, proposta. cara, é uma proposta diferente de tudo que eu... Assim, eu não acho um perfume tão formal, porque ele tem tantas notas, ele tem tantos acordes, que assim, só se for uma reunião de negócios, realmente nos Emirados Árabes, né? Você tá em Dubai, você vai encontrar alguém famoso, você vai num jantar, e aí você quer sentir a atmosfera e usar esse perfume. porque eu acho que ele é muito opulento. Ele pode ser... Ele pode esmagar as fragrâncias ao redor pra usar numa reunião simples lá de metas de um escritório pequeno. Cara, você vai parecer uma árvore de Natal, assim, brilhando, só que com cheiro, né? Exalando. Não é a proposta. Dá pra usar, gente? Dá pra usar. Mas eu acho que ele é muito rico pra isso. Então eu diria que ele tem um lado mais casual do que formal, mas se você quer utilizar da proposta exótica para os seus eventos, para as suas saídas, para os jantares, reuniões e afins, esse é o cara. Esse é o cara que vai falar assim, não tem nada e nem ninguém usando um perfume como esse aqui no recinto. Tá, é um perfume... Cara, agora que a rosa tá aparecendo, olha só. Agora, né? Uma... 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 nuance do corpo apareceu agora. Divino. Divino, divino, divino. Proposta é isso. Estações. Olha, eu acho que te... Dá pra usar no verão? Dá se você usar uma borrifada. Porque ele tem um lado cítrico, ele tem um lado fresco, ele tem um lado frutado, só que ele é tão intenso, essas frutas são tão intensas e marcantes, incensadas, que se você abusar da borrifada, você vai... É... Vai empolar, vai tipo... Vai enjoar. Tá, ele pode ser enjoativo. Ele tem potencial pra ser enjoativo e não é por doçura, é por intensidade. Ele não tem nada que é muito doce, sabe? Na baunilha, tem... É... Nada, nada assim, o ude, o tabaco, tem nota de tabaco também, ó. Tô sentindo um leve tabaquinho aqui, ó. Então, ele tem um grande potencial pra ser um perfume enjoativo se você abusar das borrifadas. Então, estações, primavera, outono e inverno. Outono e inverno, use e abuse. Use de manhã, de noite, aí sem terror. Desempenho, já adiantei, não tem o que eu fale aqui, gente, porque assim, ele é extremamente potente. Projeção, quatro horas e meia pra cima. Sandro, quatro horas e meia pra cima, na minha pele, tá? Não garanto pela sua, mas na minha, eu tenho que falar a real aqui, quatro horas e meia, tá? Fixação. Enquanto você tiver olfato, enquanto você não lavar, ele tá ali com você. Sandro, meu, não pode ser. Tô falando pra você, que comigo, esse perfume aqui, passa das doze. Ele passa das doze. Na roupa, ele vai ficar, você vai ter que lavar. Não é por dia, você vai ter que lavar esse perfume. Se esse perfume cair, não, não, você lava qualquer coisa, você passar o perfume aqui e abraçar alguém, você perfumou a pessoa. O equivalente, ela dá três borrifadas nela. Certo? Gente, eu já falei, meu canal não é de exageros, mas esse perfume aqui é uma coisa séria. Muito gostoso. Sandro, similaridade, fala pra gente aí, resume aí. Olha, muito parecido. Tem diferenças de saída, assim, também eu fico pensando o quão limitante é o fato do decante, né? Porque eu acho que tem uma perda aí de qualidade de passar um perfume tão rico desse para uma, para um frasquinho, pequeno, né? Então, assim, eu sinto algumas coisas que eu falo, olha, talvez aqui, não sei se foi uma perda de saída, mas eu sinto que a saída do perfume contratipo é um pouco mais viva no aspecto resinoso, levemente adocicado e incensado em relação ao original. O original parece ainda, parece não, é ainda mais natural, né? Tem esses aspectos um pouco mais frescos, tem um leve frescor maior, tem um lado esverdeadinho também presente. Eu particularmente, sendo muito sincero, eu gosto mais da saída do contratipo, porque lá no perfume original tem um leve amarguinho, não sei se é da nota, tem uma nota lá, acho que, não sei se é de chocolate ou pódio de café, alguma coisa assim, pódio de café não, pódio de chocolate, né? Cacau ou chocolate mesmo, eu não lembro, gente, são muitas notas na cabeça. E eu lembro que com um toque esverdeado, notas esverdeadas, alguma coisa assim, dá um toque levemente esverdeado, amarguinho. E eu gosto, mas eu gosto mais do contratipo, comparado a isso. Fora isso também, eu acho que tem, os aspectos florais são um pouco mais presentes, mas olha, quanto custa o Majalis? E quanto custa o perfume Tapes Volant, cara? Então assim, é surreal. eu acho que está para lá de 5 mil o perfume Majalis, em locais oficiais, em você comprar em uma loja ou mandar importar, não comprar, pedir para o primo trazer alguma coisa assim, tipo, trouxe de fora, tem a galera aí que traz sem imposto, não, se eu comprar, mandar em uma importadora mesmo, eu acho que ele passa de 4 mil e meio, chegando a 5 mil, e olha lá, se não for maior. Então, galera, é muita coisa, então você tem algo que chega muito próximo, muito próximo mesmo, com um ótimo custo-benefício. Ele não é barato, viu? Eu vi que o preço da J.A. desse perfume aqui, ele passa dos 300 reais ao frasco do 100 ml. Santo, 300 reais! É, cara, mas olha quanto custo o original e os ingredientes, olha, desculpa, se você pegar um decante, vai lá no guia do decante, então, vai lá no guia do decante, compra um decante de 5 ml, testa e vê se não vale o que está sendo cobrado. Lembrando que os produtos tiveram reajustes, né, gente? Tudo está caro hoje, tudo aumentou, menos o nosso salário, né, galera? Tudo aumentou, então, é natural que as empresas trouxessem também alguns reajustes. E um perfume desse aqui, para manter essa qualidade, tem que ser reajustado, não tem jeito. Então, vale cada centavo que está lá, né? Se você pode ou não, se você acha, se você pode comprar um ou outro, vai falar que não vale, aí eu vou ficar bravo com vocês. Vale, vale cada centavo, perfumaço. Levando tudo isso em consideração, com base no meu gosto pessoal em relação ao Madialis, ao perfume Tapes Volant, eu atribuo a classificação de 5 estrelas, mas assim, 5 estrelas galopantes, cara, porque assim, tem muita qualidade de perfume. É, de fato, uma obra-prima. Mas e você, já conheceu o Tapes Volant? Tem na coleção? Já usou? E aí, o que você acha? Estou viajando, o perfume parece um perfume barato? Parece que não tem qualidade? Deixa aí, vamos conversar direito, né? Realmente aí, com pessoas que usam, pessoas que são aqui da comunidade, né? Às vezes o pessoal, ah, não, é ruim, mas nunca o sentiu, né? Tá falando só pra zoar a marca. Quem é mesmo aqui da perfumaria? Comenta aí, o que vocês acharam? Bom, meus amigos, agradeço se você puder deixar mais um like, se você conseguir compartilhar esse vídeo com alguém, se você puder se inscrever se você não for inscrito. Hoje eu fico por aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, fui! E aí, Obrigado.